Boa noite a todos, presidente da casa, JR, mesa diretora, novos colegas aqui presentes, pessoal da saúde, Kelly, Nayara, um assunto muito importante que é a informação sobre dengue, as pessoas que nos assistem e nos escutam aí pela NET, pela Vera Cruz. Pedir nessa oração, é um ano complicado esse ano, ainda mais para quem trabalha em administração pública, em quem é vereador, é tudo vira barulho. Então, que as pessoas pensem, tenham respeito, tomem cuidado, tomem cuidado, ainda mais negócio de inteligência artificial agora, a pessoa cria uma coisa sua e que você nem sabe onde está. E pensar que todo mundo tem família, como quem está escutando também tem. Então, fazer uma oração para que as pessoas pensem, usem sabedoria, discernimento, para tecer suas críticas. Eu adoro crítica, adoro sugestão. Mas agora, sacanagem, essas coisas são interessantes, ainda mais que pós-pandemia o ser humano saiu de ser humano, estão cada um para si aí. Então, é importante estabelecer limites e mantermos orando para que as pessoas possam mudar ou se manter corretas. Fazer uma oração para o Pai Nosso, para abençoar nosso trabalho e abençoar as pessoas que hoje estão doentes e as pessoas que estão precisando de oração nesse momento. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Solicito ao primeiro secretário, vereador Diego, que efetue a chamada nominal para verificação de presença. Anderson Antônio Espanhol. Presente. Diego Fabiano de Oliveira. Presente. José Antônio Rodrigues. Presente. Mariana Fleurita Miasso. Presente. Neuza Aparecida D'Amélio Marcelino de Moraes. Ausência justificada. Paulo César Moraes de Oliveira. Presente. Sérgio Baltazar Rodrigues de Oliveira. Presente. Silvana Gonçalves Martins Baio. Presente. Ivalmir Sanches. Presente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, neste dia 15 de fevereiro de 2024. Passaremos a ordem do dia. Agora foi. Vamos suspender a sessão para um senhor. cinco minutos, para que o pessoal de Libras possa atender a todos aqui. Nós estamos fazendo a ligação aí para eles. A verificação de presença no sistema. Solicito à secretária Silvana que faça a leitura das matérias para deliberação. substitutivo ao projeto de lei complementar 30 de 2023 de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a alienação de bens imóveis industriais e comerciais que menciona e da outras providências. O projeto está em discussão e peço aos vereadores que façam a inscrição pelo sistema. Com a palavra ao vereador Paulo. Seu presidente, novos vereadores, o público aqui presente, a Kelly, a Nayara, sejam bem-vindas. A todos que nos ouvem pela Rádio Veracruz, os que nos assistem pelas redes sociais. Esse projeto é remanescente do ano passado, é um projeto que fala de alguns lotes. Está aqui o nobre vereador Valmir que acompanha sempre, mas, vou dizer, com maior propriedade. É um projeto que acompanha os terrenos que estavam lá no Santa Marina, proveniente da prefeitura, que vai ser alienado para crescimento industrial. Esse projeto vem regulamentar a metragem, os valores da metragem, regulamentar a área. Não é, vereador? Se puder me ajudar aí. Boa noite, vereador Paulo. Boa noite, presidente. Nobres vereadores. Quem nos assiste pelas redes sociais, pela Rádio Veracruz. Nobres colegas. Realmente, vereador Paulo, esse projeto de lei vem para a alienação de alguns terrenos do município, que faz parte do bairro Santa Marina. São quatro lotes que o Executivo vai vender por meio de leilão e que vai usar o dinheiro arrecadado, a verba, para fazer algumas benfeitorias no município. Como o aumento do cemitério, dinheiro para a área da saúde, como está aqui distinto no projeto, de infraestrutura para o próprio loteamento industrial. Enfim, para algumas benfeitorias para o município. Então, são quatro terrenos que vão ser vendidos por meio de leilão, como já falei, e que vêm de boa hora para o município, porque também a arrecadação do município caiu um pouco, por problemas aí da diminuição de arrecadação. Enfim, e dá para fazer algumas melhorias para a cidade com esse dinheiro. Não é, vereador? Uma parte, vereador. Só cumprimentando, também, para a indústria, esses lotes de terrenos são destinados à indústria, para o setor industrial, ou isso automaticamente? Aumento de emprego na cidade, enfim, aumento das indústrias aqui no nosso município. Então, é, de fato, um projeto que vem ajudar bem o município. Tanto na parte, como o senhor mencionado pelo novo vereador, de arrecadação pelo município, quanto na parte da questão de emprego para os munícipes. Exato. Ele vai fazer parte também do Cordeiro Invest, que faz todas as benfeitorias da lei do Cordeiro Invest, que isenção de IPTU, para as firmas que vêm para as cidades, permissão de isenção de TBI, enfim, alguns ajustes aí, para que venham as indústrias para o município, para poder dar emprego para a sociedade cordeiropolense, para dar um up na economia de Cordeiro. O projeto continua em discussão. Você falou a sua fala? Então, nobre, presidente, como a gente já discutiu, referente ao porquê do projeto, só vou dizer que sou a favor, porque é para melhoria para a cidade e dá incentivo para as indústrias. Então, eu encerro aqui minha fala, presidente. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Solicito que os vereadores façam a votação pelo sistema. O projeto... O projeto necessita de dois terços para aprovação. Está funcionando, hein? Ah, está certo. Está ok. O substitutivo do projeto da lei complementar de 30 de 2023 foi aprovado por sete votos favoráveis. Está aí? Está aí? Não... Está bem, está right. Não... Está aí? Obrigada. O projeto está em discussão mediante inscrição no sistema. Bom, a palavra, vereador Diego. Uma ótima noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, aos queridos amigos e ouvintes também da Rádio Veracruz, a todo o público aqui presente, assessores, os funcionários da Câmara, a Kellen e também a Nayara, sejam bem-vindas à Casa Legislativa, à Casa do Povo. Bom, presidente, referente a esse projeto, na verdade ele nasce, e aqui eu quero já fazer os agradecimentos a toda a equipe da Secretaria de Cultura da cidade de Ourinhos, também a equipe da cidade de Limeira, ele nasce esse projeto junto também dentro do MIT, que são os municípios de interesses turísticos do estado de São Paulo. Nós estivemos observando, junto com a Secretaria de Cultura da nossa cidade, em conversa com o Paulo, uma movimentação, eu acho que isso todos percebem, né? Uma movimentação de ciclistas muito grande aqui na nossa cidade, que praticam rotas aqui no nosso município dentro desse sentido. E, dentro disso, nós fomos até a cidade de Ourinhos, conversamos com outros vereadores também, nós descobrimos um projeto chamado cicloturismo, né? Que é essa ação de praticar o ciclismo nesse sentido, de ir dentro dessas rotas, né? Como a gente percebe, muitas pessoas vão aí pelos canaviais e praticam até a rota urbana. E a gente observou que, dentro dessas cidades, eles criaram rotas turísticas e que, basicamente, tem como objetivo de valorizar o turismo da cidade. E, muitas vezes, as pessoas conhecem a história da cidade através dessas rotas e, também, a gente potencializa o comércio local. Basicamente, um exemplo que eu quero utilizar, como foi na cidade de Ourinhos, várias dessas rotas são escaneadas, por exemplo, por QR Code, onde as pessoas que fazem essas rotas podem, ali, através do QR Code, descobrir a história da cidade, descobrir comércios locais da cidade. Então, essa é uma forma de a gente potencializar esse cicloturismo, que é muito latente aqui no nosso município. Basicamente, é só você ir no final de semana, por exemplo, na cidade, no bairro de Cascalho, a gente percebe uma presença muito forte de ciclistas de toda a nossa região. Então, o nosso objetivo é aprovar essa lei aqui, como foi aprovada na cidade de Limeira, como foi também aprovada na cidade de Araras, e, realmente, criar essa rota de forma interligada com a nossa região metropolitana de Piracicaba. Então, o projeto está disponível. Tem alguns pontos interessantes que a gente tem como objetivo considerar as bacias hidrográficas, o relevo, a formação histórica, tanto cultural e social da nossa região, e mapear os atrativos turísticos existentes também na região dos circuitos e rotas cicloturísticas, como os monumentos históricos, atrativos naturais, locais para alimentação, hidratação, enfim. É um projeto audacioso, que exige bastante, mas nós acreditamos muito, principalmente, de utilizar esse turismo que é latente aqui no nosso município, e de uma forma de a gente abraçar e ter essa oportunidade através do cicloturismo, que nós acreditamos bastante e que a gente tem um público aqui firme na nossa cidade, bastante pessoas que praticam isso, e também uma maneira de a gente potencializar tanto o nosso comércio local e potencializar a história da nossa cidade para as outras pessoas que visitam aqui. Então, um projeto simples, mas objetivo e audacioso, e que a gente vem conversando já na Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, tem bastante desse levantamento da parte hidrográfica do nosso município. Hoje, a Secretaria de Cultura já tem uma rota estabelecida também. E, além disso, esse projeto também está baseado em cima das nossas leis, aqui também da nossa cidade, em cima do plano diretor. Então, a gente acredita bastante, e é um olhar para o futuro também, e aproveitar desse turismo latente, que muitas vezes as pessoas acham que não tem, mas a gente tem inúmeras pessoas de diversos pontos do país e da região visitando Corderópolis. E é uma maneira interessante de a gente utilizar e deixar esse dinheiro aqui dentro da nossa cidade, e as pessoas conhecerem também a história e todo o potencial que é de Corderópolis. Então, é mais isso, presidente. Peço aos nobres pares e amigos, fico à disposição para quaisquer dúvidas, mas que a gente possa aprovar esse projeto. Como eu sempre falo, não é um projeto do Diego, é um projeto para a cidade, é um projeto que eu vejo muito potencial, e que a gente, para valorizar o nosso povo, o nosso comércio e a história de Corderópolis. No mais, é isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Mariana. Boa noite, presidente. Aos demais componentes da mesa, vereadora Silvana, e ao público aqui presente. Uma boa noite para a Kelly, para a Nayara, para o pessoal que nos acompanha pela Rádio Veracruz, pelos meios de comunicação. Primeiramente, Diego, parabéns pelo projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Você já disse todas as características do projeto, embora eu quero só fazer uma pontuação minha, desta vereadora, de um único item, porque eu falo muito de consórcio aqui, eu não gosto de consórcio. Eu, particularmente. É uma opinião minha. E, nesse projeto, para que mais para frente se surja alguma coisa, porque ele autoriza formar consórcio para implantação, administração, manutenção e gestão dos circuitos cicloturísticos intermunicipais. Então, eu só faço essa ressalva, que foi algo que não me agradou nessa lei. É um ponto que pegou um pouquinho para mim, embora eu vou dar esse voto de confiança, mas fazendo essa ressalva, para que lá na frente, se acontecer isso, eu acho que eu não vou estar sendo criticada por votar contra um consórcio. Então, já estou deixando as características, porque eu acho que o município tem uma estrutura boa, hoje, tanto na parte de trânsito, cultura, turismo, como uma lei para que a gente possa trabalhar. Eu acho que a gente não precisa ficar dependente de muitos consórcios para estar administrando tudo isso. Eu não sou a favor disso. Então, projeto muito bom, embora eu deixo essa pontuação aí para que o pessoal lembre, caso surja alguma coisa, do que eu estou falando nesse momento. Muito obrigada, presidente. Ok, vereador, obrigada. Com a palavra agora, vereador Valmir. Novamente, boa noite a todos. Pessoal da saúde que está aqui, vai falar sobre a dengue, alertar a população, que a coisa está ficando feia aí no Brasil. Voltando ao projeto, presidente. Parabéns, vereador Diego. Iniciativa ótima. Tem alguns pontos que eu também estava analisando. Como a vereadora disse, consórcio não é uma boa, dependendo do consórcio. Só tira dinheiro do município, mas também alguns ajudam o município. Vai depender muito de como vai ser feito esse consórcio. Espero estar aqui para ajudar, votar favorável isso aí também. Mas parabéns, porque esse projeto também vem e o incentivo ao esporte. e o incentivo ao conhecimento de coisas da cidade. Turístico, tudo o que a cidade tem de bom para mostrar. E é interessante para a garotada que vem vindo aí para incentivar todos ao esporte, enfim, turismo, e para eles conhecerem mais a cidade. Parabéns, vereador. Eu acho que tem os pontos positivos e algumas coisinhas a ser consertadas, mas isso aí, com outras leis, a gente vai pontuando devagarinho e botando os pingos no meio. Vereador, só uma parte, por gentileza. Pois não. Só para pontuar, e é claro que a gente respeita todas as opiniões e entendo a preocupação do consórcio, mas a gente, como o vereador também pontuou, a gente tem exemplos muito positivos. Por exemplo, o Parque Ibirapuera é um consórcio dentro da cidade de São Paulo, e é um parque que funciona muito bem. Entendo o alerta, eu acho que é super necessário, mas a ideia do consórcio aqui também, dentro desse projeto de lei, é que a gente também possa contar com a iniciativa privada dentro do município para que eles possam também gerir esses pontos dentro dessa rota, para que não fique só na dependência do município, mas que também a gente tenha uma participação popular e também do comércio, como, por exemplo, funciona hoje, adote uma praça. Então, tem esses pontos. Entendo a preocupação, mas só para deixar claro que não é nem no sentido de passar para a iniciativa privada, nem no sentido de... Porque eu acho que a história do município tem que ser contada pelo município, os locais, enfim. É basicamente isso. Só para pontuar e esclarecer também para as pessoas. Muito obrigado. Claro, vereador. É isso? É bom pontuar, porque vários tipos de consórcio, como eu disse, e muitos vêm para somar, para ajudar, para fazer, para ensinar. Outros, infelizmente, é problema. Mas acredito que isso aqui vai ser o mínimo dos problemas referentes a essa lei. Meu voto é assim sobre a lei, viu, vereador? Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Valmir. Com a palavra, vereadora Silvana. Uma boa noite, presidente. Uma boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Vereadora Mariana, Kelly, Nayara. Uma boa noite para vocês. A todos os ouvintes da Rádio Veracruz. A todos aqueles também que estão acompanhando pela internet. Quero parabenizar o vereador Diego por esta iniciativa. Um ponto, assim, essencial, que a Mariana citou, excelente também, essa preocupação, essa preocupação com relação ao consórcio. Mas, enfim, só vem somar a cidade. Tenho muitos amigos de Araras, Diego. Uma equipe grande que vem para cá. Eles só elogiam a cidade e fazem questão de falar para mim. E a gente sente orgulho por estar aqui e por morar em Corderópolis. Então, quero te parabenizar por este projeto. Obrigado, vereadora. Presidente. Ok, vereador. Só para apontar, que eu não poderia deixar aqui de agradecer, senão seria injusto também da minha parte, mas fazer um agradecimento à equipe do jurídico, ao Josias, porque o projeto, como vocês podem ver, é um projeto substitutivo. Então, nós tivemos todo o cuidado aqui de um primeiro momento, de refazer alguns pontos, mas agradecer ao Josias, que nos alertou para que o projeto pudesse continuar. Então, somente isso, para não ser injusto também. Obrigado, Josias. Só isso, presidente. Obrigado, vereador. Solicito que os vereadores façam a votação pelo sistema O substitutivo ao projeto de lei número 47-2023 foi aprovado por sete votos favoráveis. Substitutivo ao projeto de lei número 47-2023 Projeto de lei 49-2023 de autoria do vereador José Antônio Rodrigues institui no calendário oficial do município de Corderópolis a campanha Agosto Azul que visa divulgar os males do tabagismo, drogas e bebidas alcoólicas. O projeto está em discussão mediante a inscrição no sistema. Com a palavra o vereador Paulo. Seu presidente, como o projeto doutoriza o senhor, faça a palavra para o senhor, está bom? Eu entro depois. Ok. Esse projeto visa a criação da campanha Agosto Azul no município a ser comemorado anualmente na última semana do mês de agosto. Então, esse projeto visa a campanha contra o tabagismo, as drogas, as bebidas e o alcoolismo. Hoje nós estamos com muito índice de jovens envolvidos em drogas. Então, nós vamos fazer um trabalho referente a isso e para que em agosto também coincide-se nessa campanha contra o alcoolismo, a drogas e bebidas de tabagismo. Com a palavra o vereador Paulo. Senhor presidente, obrigado por passar. Senhor presidente, mais um projeto, mais um trabalho dessa casa, agora dessa vez, através do presidente, tentando, lutando com nossas forças contra esse câncer do nosso país, que é as drogas. Incrível como a coisa está desandou de tal forma que hoje você não tem parâmetros para mensurar o que se entra de droga no nosso país, vamos falar especificamente aqui de Corerópolis. E o que eu acho mais incrível ainda que é hoje os conselhos, nós não temos aqui o conselho de combate à droga, as drogas. Não temos. Então, nós, vereadores, fazemos nossa parte, mais um projeto aqui para tentar levar para a população o mal que é feito das drogas. Quando se fala droga, estamos falando das drogas ilícitas, das drogas que são ilícitas, como cigarro, remedicação, enfim. Mas, assim, de modo geral, a preocupação muito grande para o futuro do nosso país com relação às drogas. uma parte, vereador. Pois não. Principalmente aquelas bebidas chamadas corotinho que as crianças de escola saem às vezes da escola e vão tomar. Já fraguei várias vezes o pessoal falando hoje não vão entrar na aula porque vão tomar um corotinho e não sei o quê. É pinga. E jovem tem que estar na escola para estudar, para aprender. Cadê o pai, a mãe dessas crianças também, desses jovens também? Então, o presidente está certo em alertar porque tem que alertar os pais, os parentes, o pessoal, porque o filho, a criança em si, ele está perdido ali e não é que ele já tem uma certa idade, ele é responsável, ele cai no embalo. Então, a conscientização é a primeira parte da história para depois que virar uma doença, aí vira problema de saúde pública. Mas a conscientização diminui muito o caso. Vai conscientizar os pais, as mães e os parentes. É isso que eu quero dizer, vereador. Obrigado, vereador. Nós temos aqui a Kelly que trabalha na área da saúde, pode depois falar para a gente, não sei se o assunto é referencial, mas vai poder falar para a gente sobre a condição das drogas do nosso município, o trabalho da saúde. Mas eu quero dizer que eu estou preocupado. Você passa na nossa cidade, o que vê de jovens é enfiado no meio de drogas, o que você vê, a coisa está tomando um rumo que está ficando totalmente difícil. As autoridades cumprem a parte, nós temos hoje, graças a Deus, nós temos aqui no nosso município uma guarda municipal, uma das melhores do país, sempre falei isso, juntamente com o trabalho da polícia militar, da polícia civil, mas a coisa está tomando um tamanho que não está. Então, presidente, é válido esse calendário, a gente, para que nós possamos, nós, vereadores dessa gestão, possamos cobrar que seja feita uma semana de conscientização, que seja feito um trabalho em cima, principalmente das escolas, principalmente das escolas, que possa entrar em conjunto com a sociedade civil, com as igrejas, com as instituições do nosso município, para que nós possamos, pelo menos, diminuir a incidência. É muito alto. Muito alto, vereador. É uma pessoa que você vê, fala, puxa vida, jovens que teriam um futuro, que teriam um futuro fazendo faculdade, futuro, enfim, está ali envolvido com droga. Por quê? Fácil você ocupar o poder público, mas aquilo que o vereador Valmir falou é de extrema importância. Se vem de casa, o pai e a mãe têm que se prevalecer como autoridade dentro de casa. Além de ser o exemplo e têm que mostrar o que é certo e o que é errado. Não adianta cobrar do poder público se você, dentro da sua casa, você não faz o seu trabalho. Não adianta você cobrar do professor se dentro de casa você não cumpre o seu... Ah, o professor que tem que ensinar meu filho que droga... Não, você tem que falar que é dentro de casa. Eu sei que o projeto está... Parabéns ao presidente. Então, essa é a minha ideia. Temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é sempre feita. Inclusive, vereador, conselho tutelar. Que a incidência é muito nos jovens, não é? Mas tem nos idosos, enfim, tem droga para tudo quanto é lado hoje. E a conselhização passa tendo essa semana de conselhização, unir todas as instituições para conscientizar, para fazer, avisar a família, enfim, é uma colaboração a mais, é um mecanismo a mais para que pessoas que não estão entrar, e aquelas que estão, para poder, se consegue sair. Parabéns, presidente, pela autoria. Só cumprimentando, ou a sociedade abraça a causa de combate às drogas, ou a sociedade abraça a causa porque só o esperado pelo poder público não vai conseguir mesmo. É um seca gelo. As forças de segurança fazem o seu trabalho, mas, como nós sabemos hoje, como o nosso sistema judiciário hoje, é um seca gelo. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, vereadores. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação, o projeto necessita a maioria simples para aprovação. Solicito que os vereadores façam a votação pelo sistema. Obrigado. O projeto de lei 49-2023 foi aprovado por sete votos favoráveis. Encerrada a ordem do dia, iniciaremos o expediente e peço aos secretários da mesa, vereadores, Diego e vereadora Silvana, que realiza a leitura resumida das matérias constante na pauta. indicação do vereador Paulo César Moraes de Oliveira. Indicação número 93 de 2024, serviço de tapa-buraco na rua João Barroca Filho, frente ao número 682, Vila Nossa Senhora Aparecida. Indicações do vereador Valmir Sanches, indicação número 87 de 2024, executar canaleta para escoamento de água na rua Antônio Pereira da Silva, esquina com a rua Dom Augusto Zine Filho. Indicação 88 de 2024, executar canaleta para escoamento de água na rua João Batista Espanhol, esquina com a rua Dom Augusto Zine Filho. Indicação número 89 de 2024, fazer um estudo para construir banheiro masculino e feminino para os funcionários no prédio da sede da Prefeitura Municipal. Indicação número 90 de 2024, executar a pintura da sinalização de solo com a colocação das taxas refletivas na extensão da estrada municipal João Peruche. Indicação número 91 de 2024, executar a sinalização de solo de placas de sinalização, tapas, buracos e limpeza de calçadas na estrada municipal Jaime Alberto Bergstrom. Indicação 92 de 2024, executar asfalto, corte de mato, limpeza de calçada e de entulho no Distrito Industrial Alcides Fantusse. Hoje temos uma convidada ilustre para usar a tribuna. Usará a tribuna a convite da presidente a senhora Kelly e Cristina Rampo, que discorrerá sobre as ações do município em relação à DEM. Peço que o vereador Sérgio recepcione a convidada Obrigado, vereador. Boa noite, Sérgio Kelly e a Ara. A senhora tem 25 minutos nos termos regeminantais para a sua explanação. Informamos aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que após a fala da oradora na tribuna cada vereador poderá solicitar o prazo imporrogável de três minutos esclarecendo sobre os determinados fatos ou falas sendo permitida a répoca por dois minutos pelos mesmos vereadores. Boa noite, Antônio, boa noite a todos os vereadores, boa noite a quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, pela Rádio Vera Cruz. É sempre um prazer estar aqui participando desse espaço nobre, desse espaço que é do povo e aqui a nossa obrigação enquanto saúde pública é trazer a informação para que essa casa nos ajude, nos auxilie, levando informação e com as possibilidades de recursos, todas as possibilidades que a Câmara nos traz e ajudar em levar a informação para a população. Nós estamos aqui essa noite junto com a Nayara, que é a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, justifico a falta do Dr. Hilton, que é o nosso médico veterinário que está à frente da dengue há muito tempo, que nos ajuda incansavelmente a pensar nas estratégias durante todo o ano da dengue, mas está cometido com o Covid. A gente trabalha junto nesse momento, dengue, covid, vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, ele pede desculpa por não estar aqui, mas está bem, já está passando, está tudo certo e a gente segue aí. Nosso cenário hoje, cenário do município para dengue, nós estamos nesse momento tranquilos, vocês têm acompanhado nossos boletins diários, a gente notifica bastante dengue, então a gente tem mais de 50 casos notificados, isso significa que nós suspeitamos de mais de 50 pessoas até o presente momento, mas nós identificamos oito, desses oito, cinco, que a gente chama de autóctones, que é aquilo que a gente identificou, que eles pegaram aqui do município, e não tem informação de que eles saíram para outro lugar e os outros três de pessoas que estavam transitando pelo nosso município. Então, essa situação de hoje, diferente do que já está acontecendo no Brasil e até alguns municípios aqui da nossa região que já estão dentro de um número que a gente pode chamar de epidemia, a gente ainda está numa situação tranquila. Vamos nos manter nessa situação tranquila? Acredito que não, provavelmente não. A tendência é que os nossos números aumentem nos próximos dias e é isso que nós estamos trabalhando, para não deixar esses números aumentarem para chegar no número de epidemia. Quando que a gente identifica a epidemia no município? Ana, me ajuda se eu estiver errada porque são muitos números, mas a gente tem que ultrapassar o número de 65 casos no município. 65 casos a gente identifica como já epidemia e pela orientação da vigilância epidemiológica, nesse momento, nós não precisaríamos nem testar mais. A gente poderia fazer avaliação clínica, então eu cheguei lá com sintomas, toda sintomatologia de dengue, a gente poderia já fechar o caso como dengue. Mas a gente nunca adotou essa estratégia no município e não é esse ano que nós vamos adotar, nós vamos continuar testando. então a nossa estratégia aqui no município já há oito anos, além de utilizar o Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório que realiza a testagem sorológica para dengue, a gente adquire o teste rápido. Qual que é o nosso teste aqui no município? Até para a gente poder deixar isso bem explicado. O nosso teste aqui no município, o nosso teste rápido, ele identifica pelo NS1, ele identifica o NS1, que é aquela transmissão até o terceiro dia de sintoma. Então, até o terceiro dia do sintoma, o NS1, ele vai pegar. Eu tive o contato, eu comecei o meu sintoma, eu estou até o terceiro dia, se for dengue, ele vai identificar. E depois do sexto dia, ele vai começar a identificar IGM. Isso quer dizer o quê? Que eu já adquiri anticorpo, mas eu ainda estou na fase de transmissão. e eu ainda vou identificar se eu estou IgG, que é aquela fase que eu já adquiri anticorpo. Então, é o que a gente chama de teste combo. Então, a gente consegue identificar NS1, IGM e IgG nesse teste. Todo teste, todo paciente que entra em alguma unidade de saúde ou que entra na nossa UPA e é suspeito de dengue, ele vai receber esse teste, ele vai poder ter acesso a esse teste e essa ficha vem para nós, vem para a Vigilância Epidemiológica, para a mão da Nayara, quase que em tempo real, os positivos. E quando eu digo quase que em tempo real, é porque vem diário mesmo. Caso positivo, a gente tem o grupo da TZAP, a gente já recebe essa ficha e a gente vai tratar essa ficha. E aí, lá na Vigilância, que é onde a Nayara fica, ela trata essas fichas diariamente. As fichas positivas, principalmente, e as fichas negativas. Por que eu falo trata essa ficha? Para ver se não está faltando informação, se não tem alguma informação duvidosa, se faltou alguma informação importante. Por quê? Nessa ficha de notificação, vem descrito, ou deveria ver descrito, se a pessoa saiu da cidade, quais são os dias de sintoma. Isso é crucial para a gente trabalhar aquele caso. Então, se é um caso que está em período de transmissão, é esse caso que nós vamos trabalhar a moradia. É nesse caso que nós vamos lá tentar trabalhar para eliminar vetor. E aí eu já vou chegar lá daqui a pouquinho. Vou tratar primeiro da parte curativa e depois vou falar das ações de prevenção. Tudo bem? Nesse momento que nós estamos tranquilos, todas as unidades, a orientação é sempre que a população, qualquer sintoma, procure a unidade de saúde. Eu estou lá com a enxaqueca, dor atrás do olho, apresentei febre, diarreia, náusea, aqueles sintomas da dengue, que a gente sabe, peteques no corpo. Ou eu tenho dúvida, porque agora é muito parecido com o COVID, né? É dengue? É COVID? O que é? Eu procuro, se for de segunda a sexta, entre sete e quatro, eu procuro a unidade de saúde. Eu não vou estar no volume de gente lá na UPA, tirando a oportunidade de quem está numa emergência de ser atendido em tempo, e eu posso ser atendido, inclusive, pela enfermagem. Eu vou chegar com essa queixa, o paciente já vai ser direcionado para a enfermeira que vai primeiro identificar se é mais possível ser dengue ou se é COVID. E vai identificar qual que é o melhor teste. Descartou dengue, vai fazer COVID. Descartou COVID, vai fazer dengue. Toda unidade tem teste em suficiência para poder fazer essa avaliação. Deu positivo, vai passar com o médico. Está precisando hidratar? Pode ser hidratado na unidade. Ah, Kelly, vamos me dar soro vioral? Soro vioral, endovenoso, o que for necessário. As unidades estão organizadas para fazer isso. Então, só deve ir para o hospital se forem fora de horário, num horário mais tarde, após as quatro ou aos finais de semana, ou quando eu tiver com um sintoma muito importante, um sintoma mais agravado, eu procuro a UPA. A gente deve procurar, nesse momento, as unidades de saúde. Ah, Kelly, mas daqui uma semana pode ser que esses casos aumentem. a previsão é que até 15 dias, 30 dias, a gente tenha um número maior de casos. O que vocês estão pensando? Vai caber? Agora vocês estão reformando lá a UPA, está o espaço reduzido? Não, não vai caber. Já não está cabendo agora. Qual que é a nossa estratégia? A gente já tem a unidade identificada que vai ficar após o horário. A primeira unidade, a gente identificou a unidade que seria mais adequada, é o Progresso, porque está do outro lado da cidade e tem o maior número de moradias. Então, a gente já deixou o Progresso, o PSF Progresso como unidade sentinela. A gente percebeu que aumentou os casos, essa unidade vai ficar aberta a princípio até as 20 horas. Progresso não deu conta, a segunda unidade é o Dourado. Nesse meio tempo, a gente identificou que não, olha, o maior número de casos está no Jardim Cordeiro, modificamos, passamos para Jardim Cordeiro e a gente vai adequando. Até as 8 horas não é suficiente, vamos estender até as 22. E aí a gente vai a cada passo, a gente já tem equipe pré-definida, organizada, quem são as pessoas que vão ficar até o horário estendido e a gente está com essa carta na manga se houver necessidade. Nossa outra preocupação, caso grave. A gente fala assim, o que é um caso grave? Aquele caso que precisa de leito específico, ou de leito UTI, ou de leito de retaguarda para UTI, tanto a casa ou humanitária. São esses os locais que estão lá no nosso plano, que estão definidos como estratégia. Amanhã, a gente vai estar em uma reunião regional, que a gente foi chamado de extraordinário, para essa reunião, onde vai estar os 26 municípios, para a gente definir esses pontos, porque se continuar desse jeito, muito provavelmente, a gente vai ter uma superlotação e talvez os leitos não sejam suficientes. O que já está definido na nossa regional, que nós vamos segurar, cada município vai segurar no seu município até não conseguir mais, que o paciente agrave mesmo. Então, aquele paciente que precisa só do soro, até aquele paciente que precisa adequar o índice de plaqueta, que precisa passar um sangue, por exemplo, que tem a diminuição da plaqueta, a gente está também organizado, já fez isso, de buscar o sangue, traz para cá, faz a transfusão, peça de novo, vê como é que está, subiu, o paciente pode ter alta ou vai ficar um pouquinho mais com a gente, então esse paciente, óbvio que vai ter que estar na UPA, não vai dar para fazer isso na unidade de saúde. Esse paciente deve estar na UPA, os demais tratados na unidade básica de saúde. E qual o vírus está circulando aqui? Qual que é a importância de a gente testar NS1, que é até o terceiro dia? Quando a gente identifica paciente positivo no NS1, a gente consegue fazer isolamento viral. É só nesse paciente que eu consigo coletar o sangue, mandar para o Instituto Adolfo Lutz, que é só ele que faz isso, e ele vai fazer o isolamento viral. Demora um pouco para ver esse resultado, a gente vai tratá-lo como qualquer positivo, qualquer circulação do vírus aqui. E ele vai isolar esse vírus e vai identificar se é dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4. Qual que é a nossa maior preocupação no momento? Que entre a dengue tipo 3. Por quê? Porque nós já tivemos epidemia com a dengue tipo 1 e com a dengue tipo 2. Se entrar 3, eu não tenho quase ninguém ou ninguém que já tenha tido contato com a 3. A 3, ela é mais virulenta e aí a chance de a gente ter uma epidemia de maior agravo também é maior. Por isso que é importante a gente identificar qual é o vírus que está circulando para saber nas epidemias que a gente já identificou qual é o vírus que está circulando. E aí, assim, nós tivemos a nossa primeira epidemia, que dá para chamar assim, em 2015, com 638 casos, depois, só lá em 2020, que nós tivemos 513, 2021, com Covid, 904 casos. A gente quase não percebeu, porque a gente estava preocupado com o Covid. Mas as pessoas estavam aonde? Em casa. E aí, quando a gente fala que a dengue está na casa, que a dengue está na residência, isso só vem demonstrar que estava lá, porque a gente estava em casa. Então, pegou quem saiu, quem transitou, não, pegou quem estava em casa e que estava com tempo para olhar os vasinhos, para olhar os acúmulos de água e ir em um olho. Então, a dengue continua nessa, a gente continua fazendo esse movimento de orientar a população que tem, cada um tem que olhar o seu. A gente não dá mais conta de ficar, e a estratégia que a gente sempre adotou, que o Brasil inteiro adota, de fazer o casa-a-casa, que a gente chama, de ir lá, de ir lá, de ir no comunitário, passar, de olhar, de ver, de orientar. Qual é a efetividade que nós vimos até agora? Nisso. Tem, porque a gente virou as costas, a dona de casa vai lá, volta a aguinha no pote, bota, não lava mais a vazia do cachorro, não lava mais o ralo, não faz mais nada do que a gente orientou. Então, aí eu vou chegar a qual é a estratégia que a gente vai estar adotando de prevenção. Nós vamos estar trabalhando os imóveis onde a gente está identificando caso positivo. Por isso que é importante o tratamento dessas fichas. As fichas estão chegando lá na vigilância epidemiológica, está no tempo de transmissão, a nossa equipe de agente comunitário, agente de endemia, vai até a residência dessa pessoa e trata os nove quarteirões no entorno, que é onde o mosquito tem capacidade de voar. Ele não consegue voar mais que isso. Então, é esses imóveis que nós vamos fazer. Qual que é o trabalho nesse dia? É entrar na residência, destruir os criadouros, os possíveis criadouros. Então, se tem pote, a gente vira pote. Se tem galão, vira galão. Se tem orientação para fazer tratos de imóveis e depois vem com a nebulização. Aí a gente nebuliza a casa porque o mosquito está onde? Fala outra vez. Dentro da casa. Adianta eu nebulizar a rua, a árvore, passar aquela fumaça que só fazia mal para a gente? Não, não adianta. A gente tem que nebulizar dentro da residência. Nós já desencadeamos essa estratégia esse ano, ano passado também, como todos os anos. Qual que é a nossa maior dificuldade? Entrar na casa das pessoas. Por quê? As pessoas têm que sair para a gente fazer isso. A gente tem que sair, tirar o passarinho, tirar o cachorrinho, tirar a pessoa acamada que está dentro. Tem que sair. ficar pelo menos meia hora para fora de casa. Ela pode até ficar ali na rua enquanto a gente faz a nebulização e depois ela volta para a sua residência. Deixa arejado e tal e volta para a sua residência. Adianta eu sair fazendo isso em qualquer casa? Em qualquer? Vamos adotar a estratégia então de sair entrando na casa? Não adianta. Por quê? Se não destruir o criadouro, aquele ovinho que está lá vai eclodir. Se ele estiver contaminado, ele vai voar, vai crescer e a gente vai ficar nesse ciclo de ficar nebulizando aleatoriamente. Por isso que tem que ser. E aí o mosquito, obviamente, que vai encontrar resistência e daqui a pouco nós não matamos mais nada, nem mosquito. Então, a estratégia é nebulizar aonde a gente tem certeza que tem circulação de mosquito positivo para dengue. Para vocês terem ideia, na semana passada que a gente fez o Jardim Bela Vista, num quarteirão nós conseguimos entrar numa casa. De dez, uma deixou. Fica difícil. Muito difícil. As pessoas são bem resistentes. Ai, Kelly, era casa fechada. Uma, duas fechadas. Recusa. É recusa mesmo. Eu não tiro a razão. Não é fácil. Eu saí e agora eu fico meia hora aonde. O que eu faço nessa meia hora? Ai, pego meu cachorro e faço o quê com ele? Pego meu passarinho e faço o quê com ele? Não é fácil. Mas as pessoas têm que fazer um pouquinho de esforço para auxiliar e a gente poder ter as medidas de contenção. Senão, a gente vai chovendo molhado. Então, essa é uma das estratégias. Já está autorizado para que, se a gente tem um número elevado de casos onde a gente não consiga trabalhar os imóveis no período de trabalho, nós vamos fazer isso após as quatro e aos sábados. Então, a gente também já está com a equipe esquematizada para sair em hora extra para fazer com os agentes que já estão acostumados a fazer isso, que já têm habilidade para fazer isso, enfim. Essa é a estratégia de prevenção, trabalhar os imóveis que têm a circulação do vírus. Tem alguma outra estratégia que a gente está deixando? Sim, uma outra coisa que a Nayara está me lembrando aqui é que o agente comunitário, mesmo agente comunitário que seja responsável, por exemplo, do PSF Progresso, mas eu estou com uma circulação lá no Jardim Cordeiro onde eu tenho menos agente comunitário, o do Progresso vai para lá e ajuda a trabalhar aquela área. Vice-versa. O São Luís, que tem menos agente, o Centro, que tem menos agente, Cascalho, não tem agente, vai a equipe para lá em forma de escala, todo mundo. E se precisar após o horário, vai entrar nessa escala de fazer controle de vetor, enfermagem, recepção, auxiliar de serviço, todos os outros funcionários da saúde que possam colaborar fora do expediente para a gente conseguir fazer isso. Mas a gente precisa da ajuda da população. A colaboração da população para que olhe o quintal, para que destrua os possíveis criadores dos mosquitos e que deixe a zoonose fazer o seu trabalho. Então, uma outra coisa que acho que é importante a gente relatar é sobre a questão da dengue grave. A gente falava assim de dengue hemorrágica. Usava esse termo, é um termo que a gente não utiliza mais. Por que a gente não utiliza mais o termo dengue hemorrágica? Quando a gente fala hemorrágica, não dá a impressão que a pessoa está sangrando? Que a pessoa tem que chegar na minha frente sangrando a chocando, dengue hemorrágica. Não é isso. Quando a gente pensa em hemorragia, a gente vai olhar a plaqueta e aí a gente vai ver que a plaqueta diminuiu. Mas o que mais causa a gravidade na dengue é a desidratação, que a gente também vai olhar no hemograma, só que a gente vai olhar lá um outro lugar, que é o hematócrito. Esse hematócrito aumentado vai demonstrar que a pessoa está em desidratação e ela pode entrar em choque, choque hipovolêmico. Então, é esta pessoa que a gente tem que ter cuidado. E aí, quem pode ter dengue grave? Principalmente quem já pegou dengue uma vez e vai pegar pela segunda. Porque a imunidade dela está mais baixa, eu peguei duas vezes, essa pessoa tem mais chance de ter. A pessoa que nunca pegou dengue e a primeira vez ela pode ter dengue grave? Pode. Ela pode ter dengue grave. Ela pode ter uma condição de saúde não tão favorável, teve contato com a dengue e ela vai agravar. Então, a gente não pode diminuir nenhum sintoma, assim como as outras doenças endêmicas, nenhum sintoma apresentado a gente pode menosprezar. Pode achar ah, essa pessoa que é só testado, imagina que está doendo tanto, não é tudo isso. Não, a dengue dói, a dengue prostra a pessoa, a pessoa fica, tem pessoa que passa bem, mas a maioria tem sintomas importantes e tem que ser visto, tem que ser observado, tem que ser monitorado. Hoje, a gente sabe tratar, deve saber tratar, porque está escrito, tem protocolo, está falado, o que é que faz em cada passo, para cada sintoma, o que é que eu faço? Para o vômito, o que é que eu dou? Para a diarreia, o que é que eu dou? Para a febre, o que é que eu dou? Para hidratar, o que é que eu dou? Para cada passo. Então, o profissional de saúde tem obrigação de saber e estudar sobre dengue e tratar adequadamente. É isso que a gente bate com os nossos profissionais, que a gente fica atento, como é que notifica, como é que faz, porque o nosso grande compromisso com a população é não deixar ninguém morrer por dengue. Acho que isso é o maior compromisso que a gente tem que ter. É firmar esse pacto entre os profissionais, entre a população, e não deixar ninguém morrer. Eu acho que é isso. A gente está aberta para dúvida, para responder alguma dúvida que vocês têm. aqui é a nossa casa legislativa. Os vereadores são muito gratos por você sempre atendendo aos nossos pedidos, explicando. Isso é importante. Eu creio que a população deve estar ouvindo e que nós podemos passar esse recado também para eles. Eu queria fazer uma pergunta antes de todos. Já tem a vacina contra... Vacina. Sabia que essa... O Ministério da Saúde está disponibilizando a vacina para o Brasil, mas, obviamente, que ele não tem vacina para todo mundo. Como não tem vacina para todo mundo, ele teve que pensar em alguns critérios para poder iniciar essa vacina de forma escalonada, assim como foi feita no COVID também. No COVID de uma forma mais acelerada, porque a gente estava numa pandemia, mas a gente vive a epidemia da dengue no Brasil já há alguns anos. Então, eu acho que isso vai ser incorporado, acho que, assim, é uma conquista muito grande ter essa vacina aprovada e ter uma tecnologia agora brasileira, o Butantan despontâneo, para colocar essa vacina à disposição. A vacina que a gente tem hoje é a vacina Qdenga, Qdenga, é um trava-língua essa vacina. A gente quase fala um palavrão, né? É uma vacina de tecnologia japonesa e que precisam de duas doses. Então, o Ministério, além de ter que provisionar a vacina para uma população, ele tem que provisionar que ele vai garantir a segunda dose para essa população depois de três meses, porque, senão, ele não vai conseguir imunizar. É uma vacina que consegue imunizar os quatro tipos de dengue, mas, principalmente, o tipo 2. Então, o tipo 2 é onde ela tem a maior cobertura, eficácia, para... Isso, mais... Na área de soprano aqui, que é mais de 80% do tipo 2. E aí, qual que foi o critério que o Ministério da Saúde adotou? Ele pegou no Brasil os municípios que tiveram epidemias, 2022 e 2023. Só por esse critério, Corderópolis já ficaria fora. 2022 e 2023, nós não entramos no critério de epidemia. 2022, a gente teve até um número maior de casos, mas ele foi o ano todo. 2023, nós tivemos cerca de 40. 40 casos. Não chegamos a isso. Outro critério, maior de 100 mil habitantes. a gente também não entraria. E maior circulação do tipo 2. Por quê? Porque aqui tem mais cobertura, então vamos oferecer para os municípios que têm essa circulação. No estado de São Paulo, no momento, são 51 municípios. No estado de São Paulo, o Alto do Tietê, que está com a previsão de vacina nesse momento. A vacinação, ela vai ser ofertada para adolescentes de 10 a 14, nesse primeiro momento, só para 10 e 11. Ela está prevista para 10 e 14. Mas nesse momento, temos vacina para quem? Para a faixa etária de 10 e 11. Por que ele escolheu essa vacina? Porque é mais fácil vacinar? Porque a criançada anda mais por aí? Não. Porque a maior taxa de internação e de agravo está nessa faixa etária. De 10 a 14 anos. A gente não presta muita atenção nisso. Mas o maior índice de agravo está nessa faixa etária de 10 a 14. Então, foi por esse motivo que o Ministério da Saúde identificou essa necessidade. Corderópolis vai ter vacina distribuída pelo Ministério da Saúde esse ano? Acredito que não. Acredito que não chega vacina para nós, a não ser que o Butantan consiga, em um incentivo, consiga colocar na rua, que eu acredito, inclusive, que vai ser uma vacina mais fácil de administrar porque ela é uma dose. Então, a gente toma uma dose e pronto. E aí, já não precisa fazer, ter a garantia que a pessoa vá voltar. Porque a grande chance, você fazer uma vacina, ter uma reação, ter uma febre, ficar mais prostatinho, porque a vacina faz isso, a vacina dá a reação, e aí a pessoa não volta para fazer a segunda. Ao invés de você conseguir um imunizado, você perdeu uma vacina. Então, a conta é essa. Então, toda vacina que precisa de reforço, a gente tem... A gente estava aqui falando da Covid, não foi difícil. Exatamente. A vacina do Covid que precisou de reforço foi complicada. Mas, então, para o momento, não tem. A gente até está olhando se existe a possibilidade de fazer aquisição, se é uma estratégia, mas a gente está ainda avaliando essa estratégia. Legal. Está aberto os vereadores. Quem quer fazer a pergunta? Presidente. Gostaria de fazer uma pergunta, né, Kelly? Kelly, Nayara, boa noite. Sabe que... Vocês sabem, né, que na minha família eu perdi minha esposa com dengue. Inclusive, eu quero fazer um apelo aqui à sociedade para não brincar com isso que em 2002 eu perdi minha esposa com dengue hemorragia. Pensamos que era uma coisa, que era outra coisa e ela acabou falecendo. Por favor, deixe o pessoal da saúde entrar nas suas casas porque pode ser você amanhã a vítima. Infelizmente, foi comigo. Espero que não seja com mais ninguém na nossa cidade. Kelly, Nayara, vai conseguir a saúde de Corderópolis saber já de imediato que vírus estão circulando? Para a gente saber de imediato, a gente precisa identificar até o terceiro dia de sintoma. Então, a gente já escalonou, a gente não tem, não dá para testar todos, todo mundo. A gente tem um número X, isso, tem os municípios que são municípios sentinelas para identificar vírus e o município de Limeira, que é o município identificado como sentinela. Mas a gente está pactuado com Limeira, nós vamos poder mandar para lá e eles vão fazer esse encaminhamento lá para o IAL para poder fazer a identificação. Então, vai dar, sim, para a gente, todo ano a gente consegue identificar. Tá, e isso é com um grupo de pessoas, vocês pegam algumas amostras, é assim que funciona? A gente combina para poder olhar no município todo uma amostra por bairro. Então, entrou um NS1 lá no bairro do Jardim Progresso, por exemplo, deu positivo, a gente convoca ela para colher o exame de sangue, que não dá para fazer no cartucho, a gente colhe o exame de sangue dessa pessoa e encaminha para o IAL. Pronto, o progresso já está contemplado. Entrou no São Luís, mesma coisa, se entrar todo mundo junto, a gente consegue mandar ao mesmo tempo. Mas a gente combinou, em primeiro momento, um por bairro já vai dar para saber o que está circulando. e a divulgação disso é imediata para aquela população daquele bairro, daquela localização, para que tome cuidado, para que limpe, para que faça. Como que vocês estão fazendo? Olha, essa pergunta é excelente, Valmir, porque a gente tem sempre fake news da vida, as pessoas que têm sempre uma maldade e sempre sai o comentário que a saúde esconde informação. Isso dá uma dor no coração porque se tem uma coisa que a gente preza é pela transparência do serviço que a gente faz, dos dados, porque isso é muito importante. Eu dar transparência, eu mostrar para a população em tempo real o que está acontecendo só nos ajuda. A gente não tenta com isso deixar a pessoa preocupada ou colocar fogo no parquinho, vou brincar aqui, mas é dar transparência, compromisso público, compromisso da saúde pública em fazer isso. Os dados são públicos. Se eu não contar, alguém lá na sala da vigilância epidemiológica, quem já entrou lá dentro, vai ver que é tudo aberto. Se eu não contar, a dona Maria que está passando lá vai ouvir e vai contar. Então, se não for pela minha boca, vai ser pela boca de terceiro. Não tem como esconder isso. Os dados são públicos e tem que ser publicizado em tempo real. É por isso que a gente coloca sempre o nosso boletim epidemiológico toda semana e aí a gente passa no bairro que está tendo a circulação, a gente passa, a gente avisa, comunica, usa a rede social para isso. E agora, em tempos de pré-epidemia, o nosso serviço é fazer essa divulgação em tempo real. Certo, o Kenney. Agora, uma pergunta assim, eu já tive dengue, eu, minha mulher e meu filho agora, acho que não sei que tipo que era que não falaram nada, pelo menos eu não fiquei sabendo. Mas foi difícil, deu uma coceira desgramada para não falar outra coisa aqui. Enfim, os profissionais nós estão preparados para identificar porque o sintoma em mim pode ser diferente de você. Porque combinações de remédio podem matar a pessoa. Eu sei porque informações que eu tive depois que eu perdi minha esposa. Então, gostaria que você esclarecesse para a população isso, por favor. Sim, com certeza. O manejo da dengue há alguns anos era difícil a gente entender, identificar, até porque não tinha exame na hora, tinha que mandar, acabava fazendo a identificação da dengue só pelo hemograma, isso confundia bastante, enfim. O manejo hoje, qualquer pessoa, se você clicar agora, der um Google, for na página do Ministério, nas páginas oficiais, e não naquele doutor que acha que sabe, na página do Ministério, você vai encontrar o manejo clínico e ele está lá falando em cada estágio. Para esse, para a dor de cabeça é isso que eu dou, se a plaqueta vier para tanto, é agora que eu vou entrar com sangue, se a pessoa apresentar isso, eu vou hidratar, está tudo escrito lá. Então, o profissional de saúde só não faz o manejo correto se não quiser. Dá para acreditar que o profissional de saúde vai ler, vai fazer? Não, não dá. Porque a gente tem profissional e profissional em todas as áreas. A gente tem insistido muito com todas as equipes para ler, para se alertar e para a gente fiscalizar. É por isso que a gente trabalha bastante com a enfermagem, porque a enfermagem vai lá na cabeça do médico, vai lá lembrar ele toda hora de como é que é, para pensar nisso, doutor esqueceu, não, tem que ajudar. E a gente tem uma rotatividade, inclusive na UPA, de profissionais. Por isso que a gente insiste para procurar a unidade de saúde. Na unidade de saúde é o doutor X todo dia. A gente sabe, está lá, está fixo, a gente sabe que conversou, que está alerta, é a enfermeira X, é a enfermeira Y, está lá. Na UPA, a gente tem uma rotatividade. Não estou dizendo que o serviço é melhor ou pior nesses lugares, mas existe a rotatividade. Com esses que existe a rotatividade, a nossa obrigação enquanto gestão é estar em cada plantão, lembrando, estamos em tempo de dengue, estamos em tempo de COVID, lembra de testar, a ficha foi lá para a enfermagem, viu que tem sintoma, não pediu teste, a enfermagem vai lá, doutor, vamos pedir um testinho, vamos fazer, vamos lembrar. Então, isso é prática. Não só para dengue, mas para todas as doenças. A gente tem, está sempre, auxiliando. Tá, Tequeli, obrigado a vocês, eu não vou tomar muito o seu tempo, só vou fazer mais um apelo agora aqui para os profissionais de saúde da nossa cidade, por favor, prestem atenção na dengue, médicos, enfermeiras, porque, como eu fui vítima, vocês também podem ser, porque é difícil, gente, é doloroso, dói em mim, até hoje, lembrar que eu perdi minha mulher de dengue, morrágica, e teve alguns problemas na saúde nossa aqui. Inclusive, eu briguei na justiça com isso aí. Mas, enfim, eu estou pedindo só para alertar os profissionais e alertar a população. Agradeço vocês, vocês, belos profissionais, alertar, colocar no Facebook, no Instagram, na internet, e mostrar que isso é sério. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, Nayara e Kelly. Peço aos vereadores que me desculpem, mas nós precisamos fazer a inscrição para que possamos falar, porque os minutos, se não escrever, não contam lá. Por gentileza, quem quer fazer pergunta para se inscrever. Obrigado. 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 Eu peço que os vereadores entendam aí, vocês podem fazer a pergunta e deparar com o tempo de vocês. Não está... Já começou lá. Não está... Não está... Não está... Não está... Então, eu peço ao vereador Sérgio que faça a sua pergunta. Boa noite, novo presidente, à mesa. Boa noite, Kelly. É sempre um prazer receber vocês aqui, da saúde. Eu vejo que vocês estão preparados para responder todas as perguntas, porque dificilmente seja você, seja... Outras pessoas já passaram por aqui, ou a própria Jordana que já veio aqui. vocês respondem algumas questões que, para nós, parecem muito complexas, mas vocês têm, assim, uma facilidade, porque vocês estão ali, vocês estudam, vocês buscam e vêm aqui preparados. Então, Kelly, eu fico muito feliz quando a gente recebe o pessoal da saúde aqui na Câmara Municipal. na verdade, primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, e uma coisa é certa, seja na questão do COVID, que eu acho que, por tantas dificuldades que nós passamos, mas, Corderópolis, se você for comparar com todas as cidades dessa região de Piracicaba, eu acho que foi uma das poucas cidades que, por mais dificuldade que teve, saiu de uma forma muito tranquila, vamos dizer, porque realmente não foi fácil aquele período que vocês passaram. E a dengue, a mesma coisa, quando você pega e fala a questão de 2015, mais de 600, 2020, 500, 2021, todo mundo em casa e foi picadinho lá pelo bichinho, comparado com as cidades da região, a gente percebe que também é caso de se preocupar, sim, mas, pelo que eu vejo, está bem controlado. E, nesse controlar, eu vejo que, graças ao trabalho que vocês fazem. Por quê? Porque, evidentemente, que se fosse um negócio que ficasse abandonado, hoje a gente estaria aqui, você falando, que nós estaríamos entrando em uma epidemia, mas não é dessa forma e você nos deixa muito tranquilos quando você relata como está a Corderópolis. Então, eu tenho uma dúvida que todas as vezes que eu ouço na televisão, é claro, se a gente for procurar no Google, a gente encontra a resposta, mas é mais fácil ouvir de você. Quando fala da dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, e é muito raro eu ouvir tipo 4 que você acabou de comentar, como que eu consigo identificar isso? Qual é o mesmo bicho que pica? Como que é essa questão aí? E a questão da faixa etária. Quando eu ouço o Ministério da Saúde falar que a faixa para tomar a vacina, acho que 13, 14, até, sei lá, alguns anos aí, mas não entra nos quase centas que eu já estou nela, eu fico pensando, mas eu imaginava que os mais velhos eram mais propensos a isso, e na verdade é o contrário. Então, essas duas questões só para tirar a dúvida. Primeiro, é o mesmo mosquitinho, é o Aedes aegypti, aquele pretinho com pontinha branca, aquele conhecido por todos, que transmite os quatro tipos de dengue, que transmite a chikungunya e que transmite a zika. Então, os sintomas são parecidos. Para eu identificar por sintoma os quatro tipos de vírus, não vou conseguir. Então, os sintomas vão ser muito parecidos. Eu só vou conseguir identificar qual é o tipo de vírus fazendo o isolamento viral, que é aquilo que a gente falou. Até o terceiro dia de sintoma, se a pessoa, se a gente conseguir identificar que ela está positiva para a dengue, eu posso encaminhar o exame de sangue dela, colhido da veia, e não do testinho capilar, e mandar para o Adolfo Lutz. Esse teste, esse sangue, ele vai para ser avaliado. Não é um teste, quando o Valmir pergunta se é rápido para isolar vírus, não é. Eles precisam de um cartucho, vai para São Paulo, tem que encher um cartuchinho, até isolar esse vírus, demora um pouco, mas isso não vai mudar a estratégia de campo. Quando vem, eu sei qual é o vírus que está circulando. Então, é só aí que eu vou saber qual é o vírus com maior circulação no município. Aquilo que eu falei, se vai ser grave, se eu vou agravar ou não, o que a gente chamava de dengue hemorrágica, não tem nenhum vírus que é mais propenso para isso. Mas sim, está mais ligado se eu já tive o primeiro ou se eu tenho uma imunidade mais baixa. E é isso mesmo. A gente, quando olha, fala assim, a molecada passa batido nisso. E quando a gente vê, quando entra adolescente no serviço de saúde, os sintomas são piores. A gente tende a falar isso, é molecada mole, não? Pelo amor de Deus. Olha como está reclamando, cadê? E não é. A molecada fica prostrada mesmo. Esse bichinho faz estrago nos adolescentes. Então, o índice de internação para essa população é mais elevado. eu até fui checar se era isso mesmo, puxei lá no tabinete se o número de internações em adolescentes era isso e é isso mesmo. Obviamente que o Ministério não ia mentir uma informação dessa, porque o dado é público. Todo mundo pode ir lá e checar essas informações. Então, ele faz estrago mesmo, é o mesmo bichinho, e a gente só consegue identificar pelo isolamento viral. Obrigado, vereador. Vejo com a palavra a vereadora Silvana. Quero parabenizar a Kelly e a Nayara pelo excelente trabalho. Tenho acompanhado também o trabalho da Nayara, também de vigilância, excelente, que vocês, que Deus dê força para que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso. mas eu não sei se a minha pergunta vai ser bem assim... Bom, eu realmente não tenho esse entendimento. Os quatro tipos de dengue, todos eles afetam o sistema nervoso? Porque eu vi uma adolescente de 14 anos no hospital e perdeu todos os movimentos. Será que foi pela demora? Ela não consegue nem falar, nem andar, nem comer, nem nada. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por a gente estar aqui esclarecendo todas essas dúvidas e é muito bom. Sobre essa sua dúvida, é assim, na verdade, a gente precisa saber dessa adolescente se ela também não tem nenhum histórico de nenhuma doença autoimune, porque isso também colabora muito. Então, na questão de dengue, de covid, às vezes, e aí quando a gente faz o check-up da ficha, que tem lá, que tem históricos de saúde, então se tem alguma comorbidade, se tem autoimune, alguma coisa, porque isso vai para a gente da saúde dar o sinalzinho de alerta, que é onde a gente tem que se preocupar mais, ficar mais atento, e aí por isso que muitas vezes o paciente, por exemplo, ele é até positivado dentro da unidade do pronto-atendimento, mas ele vai ser acompanhado na unidade de saúde, porque daí a enfermeira já está sabendo do caso, o médico já está lá na unidade, então vai acompanhar mais de perto. A gente tem até o cartãozinho da dengue, que é importante que a gente vai voltar, a gente já colocou isso para funcionar dentro das unidades, então, está tudo muito amarrado, está tudo muito estruturado para que realmente a gente evite casos com agravamento, casos que precisem de uma hospitalização e, em hipótese nenhuma, a gente vai querer que ocorra mais um óbito de dengue. Na verdade, acho que é isso que o Ministério da Saúde, a ministra fala muito disso, que o impacto maior é não ter mais óbitos por dengue. Então, a vacina também não vai fazer milagre. Eu tive muita fala dos casos de COVID, principalmente, ah, Nayara, eu tomo tantas vacinas e ainda tenho COVID, como que é isso? Então, isso não funciona. E as pessoas têm que se sensibilizar e ter esse discernimento de que a vacina, ela reduz o agravamento e complicações. Então, ela é eficácia muito, mas não vai poder tirar a minha responsabilidade de não ter o criadouro, de não ter o vetor, a questão do vírus do COVID também, que, assim, se a gente tiver um pico maior também de casos, houve-se muito aglomeração no carnaval. Então, assim, teve essa demanda. Então, assim, a gente, obviamente, faz a nossa parte como vigilância, como secretaria de saúde, e uma coisa que nos ajuda muito é todos os recursos que Corderópolis disponibiliza. Mediante os municípios ao redor, a gente também é pioneiro na questão de compras de teste rápido, porque tem muitos municípios que ainda hoje utilizam como critério para também confirmar só o exame sorológico de sangue que encaminha para o Adolfo Ludes. Um exemplo que eu fiquei muito feliz que até Limeira, que é a nossa referência, pediu toda a nossa orientação, eles vão começar a introduzir o teste rápido agora. Porque até então era aquela questão do sorológico, aí, por exemplo, a pessoa chega com três, quatro dias. O sorológico, para a gente mandar para o Adolfo Ludes, a eficácia dele é a partir do sexto dia até o vigésimo oitavo dia. Então, às vezes, a pessoa até passou daquele pico de sintomas, mas eu consigo coletar, mandar para análise e aí vir positivo. e muitas vezes o paciente que já está se recuperando, ele não volta para a unidade para coletar o sangue. Eu já me curei, já não estou sentindo mais nada, porque eu vou lá na unidade tirar sangue para mandar para o laboratório, às vezes é um exame que se demora, então, assim, o paciente acaba não voltando. Então, assim, às vezes, nas epidemias que a gente teve também, a gente positivou muito porque a gente tinha essa oferta de teste rápido dentro das unidades e dentro da UPA. A gente não centraliza, então, a gente descentraliza, então, é tudo para facilitar a locomoção e o deslocamento da pessoa. E por isso que a gente bate naquela tecla que, de preferência, e mediante os sintomas que a paciente está sentindo, vá na sua unidade de referência. Uma que ela já tem todo o conhecimento da equipe, ela vai ser acolhida integralmente e vai ser muito mais fácil ser acompanhada. agora, obrigado, vereadora, com a palavra o vereador Paulo. Kelly, boa noite, Nayara, boa noite, muito obrigado por vocês virem aqui nos dar o parecer como está a questão da dengue do nosso município. Eu tinha uma pergunta aqui, inclusive, foi respondida agora pela Nayara, com relação a vacinas. quando vocês falam sobre vacinas, eu ia perguntar a eficácia, mas na área foi muito bem explicada, mas, assim, quando eu falo aqui, não tem vacina para todos. Por quê? Há um programa do governo federal que não cumpre ou o Instituto Butantan que não tem ainda a capacidade dessas vacinas para suprir a toda a população. A segunda pergunta é a seguinte, eu estava olhando aqui o número de casos no Brasil, nós já passamos de mais de meio bi, mais de meio milhão, aliás, mais de meio milhão de pessoas contaminadas com vários óbitos, 75 confirmados, enfim, os números e crescendo. Corderópolis, com a chuva toda, com o agravamento, matos crescendo, nós sabemos, no município e, apesar do trabalho que vocês fazem, achei crítico, há previsão deste ano de nós entrarmos na epidemia? É isso, obrigado. Bom, respondendo, então, a sua pergunta relacionada à questão da vacina. Infelizmente, o laboratório japonês que está fazendo, a Kidenga, eles não têm insumos o suficiente para ter uma produção em larga escala que poderia estar imunizando as pessoas até então de 4 a 60 anos, que estão indicadas, estão legíveis para tomar vacina. Então, isso é um fato. Por isso que, na verdade, até nas clínicas privadas, a gente já sabe, diz que eles estão com dificuldades de comprar vacina. Hoje, a vacina custa em torno de 400 reais cada dose. Então, é 800 reais se a pessoa tomar as duas doses. Então, já pensou se tem uma família ou casal com dois filhos, quanto que não se vai aí? Então, é assim, a vacina, ela vem, sim, como mais uma estratégia para somar o nosso controle, mas isso não vai eximir a questão da gente não ter mais o mosquito. E aí, a gente não pode só colocar a responsabilidade da vacina e ficar tipo, ah, então, não tenho mais preocupação, como ocorreu com a questão da COVID. No início, a gente viu aquele desespero, desenfreado, e que, assim, a gente teve várias escalas de faixa etária que foi contemplando, e aí, assim, a vacina foi eficiente, porque controlou e saímos da pandemia. E Corderópolis, em relação a óbito por COVID, mantivemos nos 124 casos. Então, isso é uma dificuldade, não porque o Ministério da Saúde não comprou mais, não fez uma logística maior, é porque o laboratório não tem como produzir mais por questão de insumos. Então, foi falado mesmo que a própria ministra falou que se pudesse, compraria muito mais. E por isso que, na verdade, eles estão direcionando os públicos. Obviamente que eu acho que daí, assim, vai desenvolvendo, vai entrando, porque, assim, a gente vai saber também como que vai responder quem está tomando a vacina só a partir da segunda dose. A gente não vai ter como ter um parâmetro antes disso. Então, é mais nesse sentido. Por isso que a gente também, assim, poderia até, às vezes, verificar a possibilidade de comprar, mas eu acho que não é o caso. Uma que, assim, neste momento, estamos numa zona de conforto, mediante os municípios, ou que a gente vê na imprensa, divulgando os altos índices de positividade e tudo mais. Então, é mais nesse sentido que a gente não tem como requisitar a vacina neste momento. Mas eu acho que, assim, não vai escapar de 2025 e vai ser uma vacina que é nossa, do Brasil, o Instituto Butantan, que tem uma referência que a questão também dá, Coronavac, dentre outras vacinas dentro do nosso calendário. E aí, assim, é nossa. Então, está na nossa governabilidade. Então, isso vai ser muito bom. E qual foi a outra pergunta? Ah, sim. Então, na verdade, assim, acho que a gente vai ter um parâmetro um pouquinho melhor daqui 15, 20 dias. Porque, depois de todo esse deslocamento, as pessoas viajando, as pessoas aglomerando, as pessoas que foram muito para a praia, então, talvez, também começamos a ter algum pouco de casos de chikungunya, porque está muito mais vinculado ao litoral, e a gente sabe que teve muitas pessoas também que viajaram para o litoral. Mas, assim, estamos em alerta máxima. Eu, às vezes, faço o papel de chata, porque eu sou da vigilância. Eu sei que, assim, o meu papel é ser chata mesmo. Então, assim, eu cobro muito das unidades, é dados. Então, assim, quem trabalha com todas essas informações da vigilância tem que ter dados. Então, assim, eu cobro elas meninas, ver início de sintomas, quanto que isso é importante até para quem faz o controle do vetor das zoonoses. Porque, assim, se a gente não tiver esse parâmetro real, a função não fica eficaz. Então, aí, assim, não adianta. Então, por isso que é totalmente importante a gente ter tudo isso muito bem estruturado. A gente já fez reuniões, estamos sempre em reunião. uma coisa que nos ajuda muito é, assim, mesmo no final de semana, a gente sabe se está tendo casos positivos no final de semana. Feriado, eu fiquei feliz que no feriado não teve caso positivo. E, assim, a gente ficou de alerta no WhatsApp e tudo. Mas, então, isso faz com que a gente não possa, não fique naquela coisa. Ah, então, Cordeirópolis não vai ter. Eu não estou falando isso. Eu consigo, acho que eu, aquela, a gente, às vezes, dá essa devolutiva daqui 15, 20 dias. Olha, só para encerrar, deixar meus parabéns para vocês, o trabalho que vocês exercem aqui no nosso município. Não é fácil, eu e o presidente, Covid, chikungunya, dengue, doença respiratória, de uma vez você tem que... Não é fácil, não. Não é igual eu que entendo um pouco de motor de carro, não, mas... Parabéns, Kelly, parabéns na área. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E, se precisar, a gente coloca o meu gabinete à disposição para qualquer coisa que possa agregar o trabalho de vocês. Obrigado. Nayara e Kelly. Não, presidente. Só uma questão de ordem, não, presidente. Eu quero pedir desculpa, eu não cumprimentei a Nayara aqui presente, e eu quero aqui pedir desculpa a você e dizer que tanto você como a Kelly conseguem destrinchar esse rolo exatamente com muita maestria. Então, parabéns vocês e eu tenho certeza que nós, aqui em Corderópolis, estamos muito bem na mão de vocês. Parabéns. Deus abençoe vocês. Nayara e Kelly, nós somos muito gratos por vocês estarem aqui hoje, participando e explicando que vocês nos orientou muito bem é que a população precisa ter consciência disso. Então, eu também vou ver os vazinhos lá em casa, que há necessidade disso, para que eu talvez não torne o meu vizinho doente. E vou também conversar com o meu vizinho, para que isso não chegue até a minha casa. Então, isso é importante. Eu dou para vocês mais um minuto para considerações finais, e somos muito gratos por vocês estarem aqui hoje. Nós agradecemos a possibilidade de utilizar esse espaço para trazer informação, para discutir, para levar ideias, sugestões, acho que é isso, é uma troca. Está conversando, está próximo a vocês, é uma troca, só nos enriquece, dá energia, a gente sai aqui fortalecido com a expectativa de atender essa responsabilidade de manter a expectativa que vocês nos colocam, esses elogios que foram aqui nos dados. Deixo aqui o abraço também da nossa secretária, da Jordana, que por motivo especial está aí gestando a sua bebê, então, ela não consegue estar em todos os espaços, mas ela pediu para deixar um abraço aqui e agradecer essa possibilidade de a gente trazer as informações aqui para vocês. Vamos lá, é mais um ano, é só mais um enfrentamento que a saúde vai fazer e a gente espera atender as expectativas e a nossa meta é não ter óbito. E se, porventura, a gente tiver algum óbito, é ter certeza que todos os esforços foram feitos e que a fatalidade, nós não somos Deus, ainda bem, só tem um, e tem coisas que fogem da nossa responsabilidade, da nossa eficiência, da nossa eficácia, mas nós vamos lutar para isso para que a gente não tenha óbito. Muito obrigada a todos, uma boa noite para todo mundo. Ok, muito obrigado. 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 Aos vereadores interessados em se inscrever nas explicações pessoais, esse é o momento para o uso da palavra. Senhor presidente. Quer ver? Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, intero mais uma vez, boa noite a todos. Eu pedi a explicação pessoal aqui, rapidinho, primeiramente, para deixar meu abraço aqui para melhoras, a solicitação de melhoras para a vereadora Neuza, que passou para cirurgia no joelho. também eu tenho enfrentado nos últimos dias, desde o dia 17, também, devido a um acidente de moto, cirurgia, que foi a cirurgia, quebrou os dois braços, enfim. Então, quero deixar nas explicações pessoais aqui, melhoras para a vereadora Neuza, que Deus abençoe, porque ela possa estar aqui com a gente, com saúde, tudo. É somente isso, senhor presidente. Ok, vereador Paulo, obrigado. Com a palavra, a vereadora Mariana. Boa noite, mais uma vez, a todos os vereadores, ao público que nos acompanha, pela Rádio Vera Cruz, pelos meios de comunicação, mais uma vez. Presidente, eu vou iniciar pedindo, por gentileza, que as transmissões ao vivo. Nós estamos, de novo, hoje, com problemas na transmissão, o pessoal fica atento, porque a gente vai recebendo mensagem aqui no celular. Eu sei que hoje, o pessoal acaba que, a maioria não sabe que está ocorrendo a sessão, embora eu vou pedir mais uma gentileza, que a câmera divulgue sempre, com antecedência, não apenas um dia antes, ou no dia, para que a gente possa compartilhar, também, nas nossas redes, e poder o pessoal participar, de uma forma, a gente sabe que não é da forma que a gente gostaria, mas eu acho assim, nós estamos agora, tendo que ter alguns cuidados, para a transmissão. Então, eu acho que, depois, acho que fica gravado, o pessoal pode entrar e assistir, mas que nas próximas, a gente tenha, desde o início da sessão, a transmissão rodando normal, porque fica meio estranho. Eu queria compartilhar com vocês, quem me acompanha nas redes sociais, eu sei que, às vezes, não é num montante que a gente gostaria, não é todo mundo que tem o tempo suficiente, também, para estar ali acessando no momento. eu queria mencionar uma conquista, através do deputado estadual do Cidadania, Rafa Zimbaldi, a pedido dessa vereadora, Mariana Florita Miasso, no valor de 100 mil reais, para a Prefeitura Municipal de Corderópolis, para que a gente possa trabalhar, mediante uma demanda da população, há um tempo já. Às vezes, a gente escuta umas negativas, e por isso que eu queria falar para vocês, que a minha primeira procura foi ao Prefeito Municipal, José de Nertolã, para que a gente pudesse fazer a aceitação dessa demanda, ele no Poder Executivo, porque é ele que faz todo o comando do município hoje. Mais uma vez, eu digo para vocês, a conquista é nossa, mas quem executa é o Prefeito. O vereador não executa. A gente corre atrás, a gente solicita, a gente fiscaliza, mas a gente não executa. Então, eu tive um sentido muito positivo da parte dele, estar cadastrando essa emenda, aos cuidados da Ellen, isso é um pedido que eu tive diretamente ao Prefeito, por critérios meus, eu acho que a Ellen é uma pessoa que não mistura as coisas politicamente. Hoje, infelizmente, nós temos pessoas em cargos que confundem muito, principalmente nesse ano eleitoral. Então, para que eu tenha mais confiança nessa verba que veio, destinada, nós vamos estar fazendo academia ao ar livre ali na Praça do Juventude. É uma demanda que o pessoal solicita há muito tempo. E ali eu falo para vocês, poderia pedir em outros, porque o povo me cobra muito. Mariana, mas você fala tanto da Praça do Santa Luzia, que é a praça mais conhecida, como todo mundo fala, a pracinha do Feio, que não é, é a praça ali, na frente da residência, que leva o nome do meu avô, Augusto Rolin Fleury. Mas como que eu posso fazer uma demanda dessa? Por exemplo, vou dar um exemplo para que o povo me entenda. Uma praça que não tem cuidado nenhum, que está abandonada, nós conseguimos, através de serviços públicos, com a atenção aí do Carlinhos, do Moisés, colocar um parquinho ali. Eu agradeço muito. Só que não é legal. Aí o parquinho está no meio do mato, aí o parquinho está numa praça suja. Aquela área dos recicláveis, que a gente já tentou pôr centenas e centenas de vezes resolver junto ao meio ambiente, junto ao pessoal do reciclar, enfim, não conseguimos resolver ainda. Isso eu falo que não conseguimos, é algo desde 2017. Então, assim, tem coisas que não nos traz satisfação de fazer. Eu vou colocar uma academia ao ar livre lá. Estou dando o exemplo de uma praça, tem mais ambientes assim. Mas, para estragar, para não cuidar, para não mexer, como não fazem. Então, assim, eu acabei destinando a um projeto no qual a gente já tinha algum tempo, que outras pessoas lá atrás acabaram que, pegando a demanda, não conseguiram efetuar. eu sou muito grata aos deputados que realmente tiveram a confiança aqui no município. E eu falo porque eu trabalhei para o Rafa Zimbaldi e realmente ele teve uma votação. E realmente na região ele teve, ele está fazendo por merecer os votos que ele teve. E eu também estou fazendo por merecer para a população. a Academia ao ar livre é só do bairro? Não. É do município. Tem pessoas de outros bairros que vão ali brincar no parquinho. Então, assim, vai ser uma coisa bacana. Eu acho que vem para somar para o município. Demanda manutenção, demanda. Mas eu falo assim, a gente avança. que a gente tem que fazer o que o povo quer. É desejo do povo ter uma Academia ao ar livre lá. E lá é uma comunidade que cuida muito. Então, como outras da cidade. Mas eu acho que vai ser bem trabalhado ali. O pessoal está anunciando essa notícia aí. Já está nas redes sociais. O prefeito também compartilhou lá essa conquista. E eu falo que muitas vezes a gente tem que ter esse caminho, essa via de mão dupla. O executivo trabalhando com o legislativo. E aí, em certas horas, é o que eu falo. O que é certo é certo. A gente tem que falar, tem que agradecer, tem que valorizar. Independente de ser a favor, ser contra, enfim. E o que não é certo, a gente também tem que falar, tem que pontuar. e assim eu sempre prometi fazer desde que estou como vereadora. Então, eu queria compartilhar aí com vocês. Outra demanda que nós estamos tendo bastante, inclusive, eu já tive um sinal positivo do secretário Moisés na Praça do São Francisco. A gente está composto, inclusive ele já foi isolado, que está dando choque, as crianças que ali brincam na praça. Então, ele já me deu um sinal positivo que entre hoje e amanhã já está resolvendo. Já isolaram o local para cuidar de segurança. A guarda municipal acompanhou, é trânsito, enfim. então o pessoal empenhado nos trabalhos aí e está caminhando. Como vocês estão vendo, está sendo feito um serviço de acessibilidade no município, que são as rampas pela empresa FPF. Tem alguns locais que a gente está com algumas reclamações, então eu vou estar passando as demandas para os responsáveis, para que a gente possa ver assim, tirou as pedrinhas e não adianta, a pedrinha na frente da nossa casa, morador paga para ter aquilo lá. Então, quando vem um serviço público, mesmo que seja uma empresa terceirizada, a gente tem que ter o cuidado e o zelo com aquilo. então, em algumas, a gente está tendo bastante reclamação, o meu gabinete, a gente fala no sentido de como está ficando o serviço, o pessoal não está gostando. Então, assim, tem locais que as pedras foram mal colocadas, que o material já está se abrindo, enfim, tudo isso eu acho que tem que ser conversado, a gente vai passando para a secretaria responsável, para a gente poder resolver o problema. A gente tem algumas demoras em algumas demandas, que isso também tem que ser tratado, mas, assim, conforme a gente vai tendo o aval de execução da prefeitura, que eu repito mais uma vez, às vezes o pessoal coloca lá nas redes sociais, ah, cadê os vereadores? O vereador não faz nada, ah, o vereador está vendo e não vem aqui pedir para corrigir, então, assim, a gente vai atrás, a gente solicita, mas, assim, nós não executamos, então, assim, tem que ter toda aquela compreensão de cada um no seu quadrado, e a gente faz o que é necessário, eu faço o que é necessário, o suficiente e ainda um pouquinho mais. Então, eu falo, volto a falar, não sou de ficar muito papel, fazendo indicação no papel, até descer na prefeitura e até passar pelo crivo do responsável, para depois ir para o prefeito, enfim, eu não sou muito dessa espera, eu sou de ligar mesmo, eu ligo, eu peço falar com a pessoa, eu já resolvo, eu já retorno para o munícipe, está aqui, geralmente os secretários agora estão passando as fotos da execução, então, você manda para o munícipe, o serviço está sendo realizado, ficou tal jeito, a gente retorna para a secretaria competente, então, assim, eu prefiro trabalhar mais dessa forma. E não é difícil o acesso ao pessoal da prefeitura, aos funcionários, e eu digo assim, eu tive um probleminha, tenho um probleminha ou outro, mas são com pessoas específicas que também depois que a gente tem problema a gente descarta, não procura mais, então, a gente faz que nem eu fiz, procura direto o prefeito, porque aí o prefeito tem caneta lá, pode dar a canetada para resolver, e o que foge um pouquinho das nossas condições. Mas é isso aí, e do mais, eu acho que a gente está caminhando para os nossos trabalhos, tem bastante coisa, eu acho que a gente precisa ter atenção, mas eu acho que conversando a gente resolve, se não é com paciência, a gente vai tentando, com um pouquinho de falta de paciência, a gente segue. Do mais, é isso, queria deixar um abraço para todos os munícipes, a gente teve as experiências aí da semana do carnaval, infelizmente, não é todo mundo que gosta, eu respeito muito a opinião de cada um, desde que seja com respeito, com tolerância a algumas coisas, eu volto a falar para vocês, participem dos orçamentos do município, isso eu falo desde que eu sou vereadora, o munícipe precisa interagir com os vereadores, a gente consegue fazer algumas mudanças, indicações? Sim. Mas em que momento que eu consigo fazer, através de que demanda que eu preciso fazer? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, ter atenção, e a gente precisa da participação popular, com mais efetividade. Então, eu acho que não é só em alguns momentos, gente, é na totalidade. Todo mundo paga imposto, todo mundo tem direito de cobrar, de exigir, de criticar, de elogiar, de dar sugestão. você vê, nós temos aqui várias cadeiras. Eu sei que não é todo mundo que tem tempo de estar vindo aqui. Muita gente chega do trabalho tarde, tem casa para cuidar, mas aí a gente tem as nossas redes sociais, a gente vê três pessoas, quatro pessoas, e às vezes é o pessoal aqui da Câmara. A gente vê um munícipe participando. A gente tem aqui, que a gente não pode deixar de falar, é um ou dois que representam o município com efetividade, que é o seu Chico e a Lourdes. E quando não estão, eles dão satisfação aqui para a gente. Hoje eu não vou aportar um motivo, isso é bacana. Isso a gente tem que falar mesmo, porque a gente precisa participar mais. participar mais com efetividade. O desânimo, ele sempre vai aparecer. Só que a gente não pode deixar de exercer o nosso direito, que é a democracia. Presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos vocês e até a próxima sessão. Obrigado, vereadora Mariana. Agora com a palavra o vereador Diego. Rodrigo. Novamente, uma ótima noite aos nossos amigos que nos acompanham pela internet, aos queridos amigos e ouvintes da Rádio de Veracruz. Serei breve, presidente, nesta noite, mas acho que é importante a gente dar justificativa à população, principalmente das nossas viagens e ações que a gente vem fazendo aí fora do município. Mas inicialmente queria agradecer a todos os vereadores pela aprovação do nosso projeto de lei nesta noite. e aquilo que eu sempre digo, por mais que o projeto saia do meu gabinete ou saia com o meu nome, é importante dizer que é um projeto da cidade e que a participação de todos é muito importante para a construção e para que a gente realmente possa tirar do papel e que não fique só algo em branco ou escrito na folha para ser bonito. Realmente tem que acontecer e aí essa ajuda contar com todos para que a gente possa realmente fazer acontecer. Bom, presidente, na última semana, mais precisamente na quarta-feira, nós... Quarta-feira não, porque quarta-feira não está o carnaval. Mais precisamente na última semana, nós estivemos na cidade de São Paulo e nós tivemos duas ações muito importantes. Inicialmente, nós fomos até a Secretaria de Justiça e Cidadania da cidade de São Paulo, onde nós conhecemos a secretária Eunice Prudente, Eunice é referência a nível estadual, a nível nacional, dentro dessa pauta. Uma mulher sensacional, que eu não tenho nem palavras pelo carinho de recebimento que ela teve comigo, porque atender um vereador do interior do estado, ela parar todo o trabalho dela, diante da cidade de São Paulo, que é uma cidade gigantesca, que é praticamente um país. E nos atender foi muito gratificante. e a Eunice ainda fez questão de chamar toda a equipe dela da secretaria para que a gente pudesse conversar e fazer trocas de experiência. E nós fechamos uma ação muito legal que a Eunice também tem cadeira cativa da faculdade da USP. A Eunice fez questão de querer conhecer o nosso município, de entender as ações relacionadas à Secretaria de Justiça e Cidadania e colocar todo o corpo docente da USP à disposição para que a gente realmente possa debater a questão de Justiça e Cidadania aqui na nossa cidade e buscar alternativas junto com a cidade de São Paulo, que tem diversos problemas e diversos caminhos que se encontram para buscar também uma solução aqui na nossa cidade dentro do tema. Então, somente fazer um agradecimento para a Eunice, que fez questão de tirar um tempinho. A gente não tinha programado essa agenda lá na Secretaria, mas quando ela soube que eu estava em São Paulo, ela fez questão de fazer esse atendimento, de conversar e foi muito gratificante. Eu acho que esses momentos no mandato valem muito. Essas trocas de experiências, esse networking com as pessoas, de entender o que se acontece fora da bolha de Corderópolis para que a gente possa aprender e aprimorar e melhorar e oferecer, claro, um serviço melhor para a população. Nas nossas agendas programadas, na cidade de São Paulo, nós tínhamos uma agenda com o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares que nos atendeu muito bem. Eu queria aqui fazer um agradecimento muito público ao reitor José Vicente, a Faculdade Zumbi dos Palmares, que é pioneira na América Latina pela dedicação à inclusão das pessoas negras no ensino superior. e foi muito gratificante porque era uma agenda que eu queria já fazer um tempo e eu sempre acompanhei o José Vicente durante esse processo todo e a gente sempre via ele ali com o Barack Obama, com grandes lideranças internacionais e a criação da Faculdade Zumbi dos Palmares que é referência hoje na Organização das Nações Unidas, na ONU, e nós fomos até a Faculdade Zumbi dos Palmares entender todo o processo, conhecer a Faculdade Zumbi dos Palmares, mas principalmente fechar uma parceria com a faculdade que era um sonho a gente levar todos os nossos alunos do intensivo para conhecer a Faculdade Zumbi dos Palmares porque muito mais além do que a educação, do ensinamento, a Faculdade Zumbi dos Palmares tem um projeto social, um projeto de vida para as pessoas muito importante, principalmente para as pessoas negras do Brasil. E a Faculdade Zumbi dos Palmares se colocou à disposição não só do intensivo, mas das escolas também do nosso município para que os alunos possam conhecer o espaço, possam conhecer o que se trata a Faculdade Zumbi dos Palmares, o que acontece, os cursos oferecidos, enfim, novamente muito agradecido ao reitor José Vicente pelo atendimento, pelas conversas, pela troca e principalmente pelos ensinamentos obtidos aí na nossa reunião, que nós temos agora o grande objetivo de trazer o José Vicente até aqui, Corderópolis, para que ele possa conhecer toda a nossa estrutura também. Então, somente para passar para a população todo o nosso panorama, as nossas ações relacionadas ao que é aquilo que eu sempre falo. É muito bom a gente ter o mandato, a gente corre atrás, busca resolver os problemas da cidade, como a gente sempre vem fazendo, mas a gente também entende a importância de levar o nome de Corderópolis para as outras pessoas, para as pessoas entenderem o que ocorre na nossa cidade e como que elas podem nos ajudar também a construir uma Corderópolis cada vez melhor. Então, o nosso mandato acredita muito nisso e foi assim que nós construímos durante esses quase quatro anos essas ações, aprendendo com as pessoas de fora e aprimorando. Foi assim que nasceu o Intensivo, foi assim que nasceu diversos projetos dentro desse sentido, foi com a participação de outras pessoas, com a visão de outras pessoas que a gente realmente construiu e vem construindo o nosso mandato. Então, no mais, é isso, presidente, uma ótima noite a todos, fiquem todos com Deus e até a terça-feira que vem. Muito obrigado. Obrigado, vereador Diego, com a palavra o vereador Valmir. Boa noite a todos, boa noite, presidente, novamente, novos colegas, boa noite, quem nos assiste pelas redes sociais, pela Rádio Veracruz. eu quero pontuar algumas coisinhas aqui, que no ano de 2023, tive uma moção feita aqui em apelo referente à rodovia doutor Cássio de Freitas Levy, e que sei que vários vereadores fizeram, também pegaram no pé que está faltando isso, que está faltando aquilo, e realmente está e não se moveram em quase nada. Mas uma coisa aconteceu, e eles estão fazendo uma licitação para colocar o Sem Parar. Graças a Deus, prefeito de Limeira, enxergou que existe Corderópolis. Parabéns, viu? A gente fica grato a vocês aí de Limeira, que está dando uma pequena atenção para a gente que tanta gente reclamou, que os nossos munícipes sempre reclamando que nunca teve nada, nem mato corta na rodovia. O que vocês estão fazendo com o dinheiro, prefeito de Limeira? Bom, é isso, deixa aí para o povo escutar e ver que a gente está aqui trabalhando, todos os vereadores aqui, trabalhem em prol da população. Pegamos o pé até de outros que são os responsáveis. Nesse caso da rodovia doutor Cássio de Freitas, do Levi, é o prefeito de Limeira. Graças a um contrato mal feito, foi feito lá atrás. Bom, também quero pontuar um lance aqui, de semana passada, eu fiz duas indicações ao Executivo Municipal, referente ao repasse do funcionalismo público, a inflação, que a turma fala de dissídio, eu repasso a inflação, pedindo pelo menos uns 7, 5 a 7%, sei que está difícil, que caiu a arrecadação, mas a gente está brigando e conversando com o Executivo para ver se dá uma olhadinha para o povo, sei que também teve a reestruturação, foi, como o próprio Executivo falou, não conseguiu atingir tudo aquilo que ele queria, mas ele atingiu uma boa parte, mas dá uma atenção agora, senhor prefeito, para dar uma correção justa para o pessoal, que teve um lucrezinho na taxa de inflação, que aí no IPCA está dando 4,66%, e na realidade a gente sabe que no mercado é muito mais, então fica difícil para a população que menos ganha, para os funcionários que menos ganham, estão brigando também por uns R$ 800 da cesta básica, que a cesta não incide imposto para o funcionalismo, então fica bom para o prefeito se desse um pouquinho até mais, porque não paga imposto aqui, não paga imposto ali, dá para dar um aumentozinho melhor na cesta básica do funcionalismo público, outra coisa a dizer aqui, gente, que tem um lance da dengue que estava falando sobre os profissionais falando aqui, beleza, as ações estão sendo tomadas, as coisas estão sendo feitas, estão se preparando, isso é ótimo, mas, sobre a vacina, várias perguntas feitas, várias coisas, enfim, na covid, não existia vacina quando saiu a covid, em pouquíssimo tempo, conseguiram fazer o mundo e vários tipos de vacina, e vacinar quatro, cinco, seis, dez vezes cada pessoa, dez não, mas eu tomei acho que seis já, tá, beleza, mas, falta de insumo, Brasil, falta de insumo para fazer a vacina da dengue que está matando um monte de gente, isso é brincadeira com o brasileiro, dá licença, governo federal, dá licença, o povo não é idiota mais, dá licença, falta de insumo, explica melhor isso para a população, pelo amor de Deus, bom, quem sou eu vou falar, eu não sou entendido o caso, eu só estou perguntando, eu quero que esclareça melhor, falta de insumo para a população, todo mundo tem que ser vacinado de tudo quanto é tipo de doença, porque a gente está suscetível a tudo, sabe, a gente tem um troço aí e morre, por quê? Falta de insumo, aí quem vai chorar é a minha família, não é a família do governo, não é, porque a dele certeza que foi vacinado, bom, enfim, outras coisas, outra coisa, falei da cesta básica, falei que, e as cidades da região aí já estão corrigindo a cesta da básica nossa, parabenizar o executivo aí, que tem um, não vamos falar de valores de carnaval, hein, vamos falar que foi uma festa segura, uma festa boa, uma festa que eu participei, inclusive lá encontrei alguns vereadores, encontrei o vereador Paulo, a vereadora Mariana, foi muito seguro, eu vi que não teve, se teve algum problema, foi pontual, e o que é verdade tem que se falar, foi uma festa bacana, eu estava com criança pequena, eu acho que não houve perigo a ninguém, foi sim, gostei, foi seguro, e o povo se comportou, enfim, foi bacana, e o que é bom, vamos falar, o povo também precisa de diversão. fazer um apelo também para o executivo, tem que um fala uma coisa, outro fala outra, de dar comida para um pessoal, para um grupo de pessoas, funcionários, para outros não, e tem bastante funcionários, a gente sabe, mas por que não institui um vale alimentação, né, eu acho que talvez isso, precisa fazer uns cálculos aí certo, aí que o executivo deve ter esses números, porque talvez acho que saia até mais barato para o município, não, todo mundo tem um valizinho alimentação aí para comer o que bem entende, no horário que pode, no horário que dá, não sei, precisa fazer um levantamento, eu vou fazer até uma indicaçãozinha, gostaria se os vereadores fizessem com a gente, faziam todo mundo junto, fazer um estudo sobre isso, às vezes vocês escutam um de um lado, uma coisa do outro, e você fica nesse meio, na verdade a gente quer ajudar, então vamos ver os números aí que o executivo acha para ver se consegue instituir um valizinho para os funcionários, não é? Concedo uma parte, vereador. Pois não, vereador. Concordo plenamente com o vereador e eu digo, vai sair mais barato, porque hoje a gente pega para o pessoal entender, são setores que recebem marmita, alguns setores que recebem marmita, guarda municipal, saúde, que é o pessoal, o motorista de ambulância, o pessoal que faz horário, então a gente vê, para quem acompanha, e eu falei em várias sessões aí, atenção no diário oficial. Tem um repasse, um valor, tudo bem, vamos falar, não é o total executado, pode ser para evento, na totalidade do ano, mas mesmo assim, 2 milhões ou mais de 2 milhões. Eu acho que no sentido do assunto e da característica que o vereador Valmir está falando, a gente consegue melhorar, fazendo dessa forma, e eu acho interessante essa união nossa, para estar levando essa demanda até o executivo, porque assim, um setor recebe marmita P, um setor recebe marmita M, aí, a comida naquele dia não veio boa. Então, assim, a gente tem várias situações e eu acho que é um cuidado também, alimentação não é brincadeira. Então, eu acho que está sendo necessário, o que está se pagando está sendo suficiente para aquela demanda? Então, eu acho que essa história, essa questão, eu acho que tem que ser reavaliada, porque o que é para um tem que ser para o outro. A gente não pode pegar uma demanda e fazer diferença de um setor para o outro. É o que a gente fala, a gente traz o que a gente escuta. Eu já vi algumas coisas com os meus próprios olhos. então, assim, é complicado. Eu acho que a gente tem, sai mais barato, come com qualidade, cada um come ali o que tem e pronto. Então, obrigado, vereadora. Então, a gente, analisando em termos financeiros, acredito que isso é mais em conta para o município e dá liberdade para a pessoa comprar o que ela quer. Esse fato de um P, outro M, vamos levar isso em consideração? porque coisas que acontecem e deixa para lá. Mas eu acho que ia contentar todo mundo e todo mundo ia comer o que queria. É que nem a cesta básica. Cesta básica, você vai lá, você recebe o dinheiro, você fala e compra. Antigamente, a gente recebia os insumos, recebia a cesta mesmo e ficava difícil, porque tem pessoas que não comem aquilo, que comem aquele outro, até que se instituiu o Vale, que é a cesta em dinheiro e ficou melhor profissionalismo. Bom, gente, tudo demais, eu agradeço a todos, aos ouvintes, aos novos vereadores e estou encerrando aqui a minha fala. Agradeço à presidência, a todos que nos ouviram pela Rádio Veracruz, pelas redes sociais e até a próxima sessão, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado, vereador Valmir. Com a palavra, vereador Sérgio. Sr. Presidente, eu declino da minha fala. Muito obrigado. Boa noite. Ok, vereador Sérgio. Antes do encerramento da sessão, alguns avisos. Informo aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que ofícios, expedientes e demais correspondências são enviados aos senhores e senhoras através do e-mail ao decorrer da semana. Nada mais havendo, fico convocado aos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária ser realizada na quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, às 19h. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Obrigado.